Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e vamos hoje unir a nossa fé para orar para Deus, neste nosso momento de oração, e assim desfrutarmos de toda a paz e amor que Ele tem para nos dar. Pois todo dia o Senhor nos contempla com as Suas infinitas bênçãos de vida, de recomeço e de uma nova chance de fazer melhor e de conquistar muitas vitórias. Então venha unir a sua fé com a minha e orar para Deus. E já coloque os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga a resposta que eu tanto preciso e me abençoa em nome de Jesus. Profetize com fé para Deus atender o teu clamor. Senhor, traga a resposta que eu tanto preciso e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 4 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir a resposta que tanto precisamos. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, conhecer as tuas verdades e saber mais dos teus propósitos para as nossas vidas. Pois entregamos o controle de tudo o que somos e tudo o que temos em tuas mãos. E confiamos no teu poder que opera em nós. Perdoe-nos, Pai querido, porque muitas vezes nós desejamos tanto uma bênção que esquecemos de te perguntar se é realmente isto que o Senhor quer para nós. Pois não sabemos de todas as coisas, meu Deus, e precisamos aprender a pedir que nos conceda a tua bênção, mas que a tua vontade prevaleça. Temos a consciência, meu Deus, que nós não devemos ter medo de orar assim, porque a tua vontade é boa e sempre nos fará muito bem. A tua vontade, meu Pai, é perfeita e sabe muito bem o que vai nos fazer felizes de verdade. E a tua vontade, Senhor, é agradável para nós e para todos ao nosso redor. Somos instrumentos de ti, Senhor, aqui na terra. Então faça, meu Pai, com que todos os nossos desejos e vontades estejam alinhados com a tua vontade. E nos concede a resposta que tanto precisamos. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que abençoe os nossos caminhos e que escute a nossa oração. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoe o nosso lar. Restaura os relacionamentos que estão em crise. Desfaz com toda contenda, toda briga e confusão. Reconstrói os casamentos destruídos. Traga o amor do começo e restabelece o respeito e a união. Tira todo o espírito de discórdia e de enfrentamento e recupera a paz e a harmonia. Derrama a tua cura, Senhor. Coloca o teu bálsamo sobre cada ferida. E leva embora com toda a dor e toda a enfermidade. Traga a fartura para a nossa mesa. Concede um emprego de carteira assinada para quem se encontra desempregado. Traga ajuda, Senhor, para quitar as dívidas e pagar todas as contas em dia. E autoriza, meu Pai, o sucesso para a sua vida profissional e financeira. Concede, meu Pai, o alimento para o nosso corpo, a tua palavra para alimentar a nossa alma. E derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 61, versículos 1 e 2, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos te pedir que ouça o nosso clamor e traga a resposta da nossa oração. Proteja-nos, Pai querido, de todos os perigos escondidos. E nos coloque a salvo sobre a rocha mais alta. Concede-nos o livramento de todo o mal. E nos afasta da inveja e dos inimigos cruéis e violentos. Repreende, Senhor, toda seta venenosa que lançarem sobre nós. Corta os laços de morte. Afasta-nos dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Tira todo espírito de prostração e dos vícios. Ele mina com todos os espinhos. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. Quebra as correntes que nos prendem. E joga por terra com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fataloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos a ti, pois sabemos que o Senhor já ouviu o nosso clamor, e que já está nos trazendo o teu refrigério, e a resposta que tanto esperamos. Queremos, Senhor, sentir a tua luz a iluminar todas as trevas ao nosso redor. Precisamos, meu Deus, da tua mão para nos guiar em todos os nossos caminhos. Queremos, meu Deus, ser revestidos pelo teu imenso amor, e transformados pela tua justiça. ensina-nos, ensina-nos, Pai, a viver pela fé, confiantes das tuas promessas para nós. Pedimos, Pai querido, que nos ampare e nos cubra com teu manto sagrado, para que nenhum mal venha nos alcançar. envia, Senhor, o teu Espírito Santo, e permita que o teu poder habite em nós, e dirija os nossos passos em todos os teus caminhos. Agradecemos a ti, Senhor, pois sabemos que a tua resposta já está chegando para nós. e em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.